Então vamos lá, vamos continuar a nossa aventura aqui, nossas batatinhas já estão prontas, mano, algumas sumiram aqui. Vamos dar uma olhadinha no mapa, deixa eu lembrar o que a gente tem que fazer aqui. Encontre russo na floresta esquecida. A gente tem um ponto marcado aqui, que é a floresta esquecida, então a gente vai ter que ir lá pra baixo, galera. Mas antes, o que custa a gente dar uma explorada aqui, né? Vamos dar uma olhadinha aqui ao redor. Tá, dessa parte aqui eu lembro. Vamos dar uma olhada pra cá. É, aqui parece que não tem nada, o que é isso aqui, mano? Opa, opa, ganhei alguma coisa aqui, hein? Tá, eles tem que levar isso, acho que pra cá, né? Aqui, aqui, aqui. Beleza, agora a gente criou uma lágrima da floresta. Vamos usar os rots aqui pra fazer alguma coisa, mano. Pra onde que eu tenho que levar meus rots? Será que aqui embaixo tem alguma coisa? Não, parece que não tem nada. Peraí, deixa eu liberar eles. Vou liberar eles, assim eu consigo ver melhor aqui. Deixa eu ver... Mano, aqui não tem nada. Vamos ver pra cá. As crianças estão aqui. Aqui curtindo uma vibe, né? Aqui eu não lembro se a gente já visitou. Opa, parece que aqui tem alguma coisa pra liberar, hein, mano? Bom, aqui a gente consegue criar uma lágrima da floresta, talvez. Aqui tem uns pontos corrompidos que a gente consegue liberar também. Mano, que isso? Que isso? Que isso, velho? É um rot? Mano! Eu não sabia que dava pra pegar o rot desse jeito. Olha que bonitinho. Galera, vamos fazer o seguinte. Vamos seguir com a nossa missão aqui. A gente tem que ir lá pra baixo, então vamos... Pegar o teleport aqui pra ficar mais fácil, né? Antes, deixa eu dar uma olhada aqui nessa casa. Opa, tem coisas aqui, hein. Coisas, coisas... Aqui... O que que tem ali? Um rot? Achei mais um rot, aí sim. Aí! Agora sim, a gente... Vou pôr eles pro nível 2. Aqui tem mais coisa pra gente coletar. Comam, meus filhos, comam. Que mais? Bauzinho aqui, mano. Cheio de coisa na casa, quase que eu vou embora. E nem exploro aqui, né? E aí? Mais nada, mais nada aqui. E pra cá. Ah, o Russo tá aqui. Beleza. Ô, louco, tá mal longe, mano. Legal, da hora. Vamos seguir com a nossa missão agora. Mano, o negócio era pra estar do meu lado aqui, velho. Ah, aqui, ó. Achei. Finalmente, vamos lá pra baixo. É, o mais perto que a gente consegue chegar é aqui. Vamos lá. Mano, onde que eu tô agora? Eu vou ter que dar essa volta aqui, passar por uma... O que é isso? Um tronco, mano? Eu vou passar pelo tronco, venho pra baixo. E daí a gente vai pra nossa missão. Vamos ver... Não, tô pelo caminho errado. Vamos voltar pra cá. Aqui, aqui, aqui. Agora só ir reto. Ah, ali tá o tronco que a gente tem que passar por cima. Aqui, beleza. Vamos reto. É, não faz mal se eu cair aqui, eu acho, né? Tá, consegui passar. Mano, aqui tá tudo corrompido, hein? Tem que tomar cuidado, senão vai aparecer inimigo a qualquer momento aqui. Vamos ver, aqui é só ir reto. Olha, o negócio tá feio aqui. Vamos ver... Pra que lado tem que ir agora? É pra cá mesmo. As crianças já estão aqui. E os meus rots também. Vamos lá. Mano, olha o rotezinho em cima do meu ombro, velho. Que bonitinho. Parece que é por aqui, né? Vamos dar uma olhada. E aí, o que tem aqui? Opa! Opa, acendeu o negócio ali. Acendeu ali em cima. E agora? Ah, moleque! Vamos ver o que tem pra cá. Ó, o Russo já chegou aqui na Floresta Esquecida. Mano, essa floresta tá mais sombria do que a outra. Não, ninguém sabe o verdadeiro idade desses rites. Os pessoas que construíram eles já foram esquecidas, mas o seu trabalho ainda está. Seguindo sobre a floresta, como antigo guardiãs, Taro's espírito has corrompido os rites e sejou a entrada para o árbitro guardiã. Eu posso sentir Taro's presença lá. Eu marcou os rites na sua mapa. Tá, vamos ver onde estão os templos. Missão, um amor de Taro. Restaure os templos antigos para abrir não sei o que. A árvore guardiã. Restaure o templo da água, da pesca, da madeira e do deus árvore. É, os templos estão marcados aqui embaixo. A gente vai ter que descer um pouco. Deixa eu ver, será que eu desço por esse caminho ou por esse caminho aqui? Vamos tentar fazer um caminho diferente aqui, né mano? Senão a gente vai fazer o mesmo caminho de antes. É, aqui tem um lago. Vamos ver se eu consigo vir por aqui. Tá, dá para vir por aqui. Aqui tem alguma roupa. Opa, ô Lelê. Comida para os meus rots. Podem comer, vai, vai. Se sirvam. Aqui um baúzito. Tá, ganhei alguns diamantes ali. Vamos seguir para cá. Olha, já tem algumas almas corrompidas ali. Vai começar a pancadaria, mano. Fechou a planta lá. Olha o bichão. Opa, opa. Nas costas? Olé. Mano, tem um bicho novo aqui, hein? Uhul. Solta fogo, é? Morreu, morreu. O negócio é pular. Olha o macaquito lá, ó. Ah não, não é macaquito não, velho. Ui. Ai, 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 ai. Head shot. Esse aqui é brabo, hein? Falei que era brabo, mano. Aqui, ó. Esse aqui é chato. Morreu. Na cara. Uhul. Vai, Roots. Vai, Roots. Aí, ó. Toma, toma. Toma. Toma mais uma. Vai morrer. Aí, já era. Morreu. A música ainda tá... Tem isso aqui, mano. Será que tem mais inimigo? Ó, tem mais almas lá em cima. Almas corrompidas. Aqui eu não vou me jogar, senão eu sei que eu vou morrer, né? Vamos tentar vir por esse caminho aí, ó. Ô, lele. Esse bichinho aqui é chato. Esse bichinho é chato aqui, ó. Ai, 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 ai. Um, dois, três e... Ô. Ô. Esse aqui, ó. Perdeu o escudo. Sem escudo ele não faz nada. E esse aqui, ó. Opa, errei. Toma, 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 toma. Beleza. Opa, opa. Tô ouvindo barulho aqui atrás. Opa. Achei que tinha um bicho aqui, velho. Vamos ver, vamos ter que seguir. Ali tem mais almas corrompidas. Olha, 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 olha. Ui, ui, ui. Eita, aqui tem uma galera no espaço muito pequeno, velho. Vai, vamos usar uns rots. Opa. Quase levei um soco dele. Opa. Vai, ataca, mano. Ui, ui. Deu meio errado, meu ataca. Eita. Peraí, precisa de vida. Vaza. Esse pequenininho aqui é chato também. Esse aqui já tá morrendo. Olé. Vai morrer, né? Vai morrer, né? Aqui, ó. Só pra finalizar. Opa, tomei uma bola de fogo aqui. Vem, vem. Vem pra pancadaria franca, vem. Agora sobrou do escudo. Pulei pra desviar aqui, ó. Agora, pô, quebrei o escudo. Só matar. Aê. Já era. Tá, a gente conseguiu abrir a planta aqui, ó. Vamos usar os rots. Aí, agora a floresta ficou bonita de novo. Vamos ver. Tá, um tempo a gente conseguiu descorromper. Ô, o Russo já tá aqui, mano. O cara é mó rápido. E aí, Russo? Tá. Mano, aqui tem alguns lugares pra gente descer. Mas vamos dar uma olhadinha ao redor aqui pra ver se dá pra explorar, né? Vamos colocar a máscara. Olha, mano. Aqui em cima eu nem tinha visto. Aqui dá pra fazer alguma coisa? Não? É... Aqui não. Tá, pelo jeito não tem nada. Peraí, vamos colocar a máscara de tarô. Tarô. Ó, ali embaixo tem alguma coisa. E eu tô vendo um baúzinho daqui, mano. Só não sei como que eu vou subir ali, velho. Isso aqui é alguma coisa? Ó, tem que subir lá. Será que é isso? Opa! Mano, eu nem sabia que era isso, velho. Mais uma máscara aqui. Parece a máscara de um pincher. Máscara dos irmãos. Novo chapéu de Rott disponível. Mano, gostei, velho. Ah, não sei se era pra eu ter pulado dali, né? Acho que eu fui meio burro agora. Peraí. Vamos olhar no mapa. Tá, a gente tem que vir pra cá. A gente consegue pela água, né? Mano, é aqui pro lado, na verdade. Vamos subir pelas pedras aqui. Vamos ver se rola, né? Aí, deu boa, deu boa. Mano, é logo ali, velho. Eu acho que é bem ali, ó. Tá, a gente vai ter que subir mais um pouco. Boa! Eu acho que é por aqui, velho. Aê, beleza. Agora, talvez eu possa subir ali. Ou eu posso ir direto ali na nossa missão. Mas o jogo é feito pra gente explorar, né, velho? O que foi isso? Nossa, jurei que eu tinha morrido, velho. Tá, vamos subir aqui. Tem uma barraquinha de Rott. Mano, vamos ver se dá pra botar algum chapéu novo aqui neles. Tá, e aí? Vamos dar uma olhadinha aqui. Chapéu de festa, de bolo. Mano, de bolo é bonitinho, né? Essa é a máscara dos irmãos, cara. Ah, é muito caro pra eu comprar, velho. Vamos comprar a bolota de nozes. Não, eu consegui comprar dois de máscara, velho. Eu não consigo ver quanto eu tenho de dinheiro, porque minha câmera tá em cima. Mas já que eu consegui, né, vamos equipar. Na verdade, eles já estão equipados, vamos comprar mais um pouquinho. Deixa eu ver, quero comprar um mais barato agora. Tem esse de cogumelo, que é bonito, helicóptero. É, a gente tem alguns pra descobrir ainda também. Mano, esse de pote aqui é mó feio, né? Vamos comprar mais de cogumelo. Tá, peraí, agora eu quero equipar. Ah, eles são equipados automaticamente, então todos os Rott estão com um chapéuzinho. É, opa, isso aqui é um baú, né, velho? Baúzinho, quase que eu não vejo aqui. Pra cá tem mais alguma coisa. Não, tem uma descida. Opa, 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 opa. Tá. Ah, ali em cima tem um baú corrompido também. Boa, boa, boa. Mas peraí, deixa eu ver pra cá. Tá, não vou me jogar, né? Eu queria ir praquele lado ali, mano. Deixa eu ver, vamos pular aqui. É, vamos pular aqui. Isso aqui, será? Ah, mano. Tá, mas o bagulho já desceu, peraí, mano. Tem que pular rápido. Aí, boa. Tá, esse baú corrompido aqui, mano. Vai aparecer inimigo em algum lugar. Ai, ai. Um. Nossa senhora. Dois. Nossa. Vai, Rottes, vai, Rottes. Aê, aê. Mano, será que eu consegui? Eu vi que tinha um tempo ali pra gente fazer a parada, mas eu não... Não consegui prestar muita atenção, porque eram muitos inimigos, velho. Mas deu boa, deu boa, deu boa. É, isso aqui não serve pra mais nada, não. Só pro negócio subir, né? Dei o pulo. E agora eu venho pra cá. Será que a nossa... Será que a nossa missão tá aqui na frente? Ué. Parece que sim, né, mano? E agora? Tá, deixa eu ver. Mano, foi muito sem querer isso. Ó, parece que é por aqui, velho. Tá. Ô, mas foi muito rápido isso. Que isso? Aê, não. Tá, e aí? Aqui, será? De novo. Mano, mas o negócio tá puxando pro lado, velho. Deixa eu ver, velho. Ah, tem um lugar pra gente subir aqui. Um lugar corrompido aqui. Tá, na real eu não consigo subir. Mas eu consigo vir na água aqui. Ó, ali, ó. Ali dá pra subir, mano. Vamos tentar subir aqui pra ver se a gente vai parar bem no lugar que eu quero. É, aqui tem alguma coisa. Opa. Deixa eu ver, eu tenho que levar essa estátua em algum lugar, mano. Mano, mas tá gigante aqui. Tem muito lugar. Olha aqui. Acho que é pra cá, né? Ah, mas... Peraí. Eu tenho que voltar lá. E indicar mais ou menos a metade do caminho pra eles poderem vir. Tá. Pega aí, pega aí, Rots. Agora vem pra cá primeiro. Vamos ver eles trabalhando. Ó, alguns estão trabalhando e outros estão só olhando, cara. Pode ir mais pra lá. Vai, 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 vai. Ó, o rosto tá aqui também. Pra cá agora. Ó, o Rots indicando, mano, pra onde eles têm que ir. Agora pra cá. E eu acho que agora aqui em cima, né? Vamos ver se eles vão conseguir. Beleza, a gente precisa achar mais duas estátuas de coruja. Ah, isso vai dar um trabalho, cara. Tá, eu sei que a gente tem que fazer isso, mas antes vamos dar uma olhada nos templos. Só pra não desfocar muito aqui da missão. Deixa eu vir reto. É, mano, era pra ser logo aqui, né, velho? Tipo, logo aqui mesmo, velho. Ah, eu consigo subir aqui também. Ah, tem uma pedra aqui. Ó, e aqui tem uns símbolos. Mano, talvez a gente tenha que pegar essa pedra aqui. Acho que a gente tem que pegar a pedra e colocar talvez aqui em cima, velho. Isso aqui tem mais uma... Opa! Aqui tem mais uma pedra. Então a gente pega essa aqui. E coloca aqui em cima também. Vamos lá, meus filhos, batatas. Tá. A gente colocou duas pedras ali. Vamos voltar aqui pro meio. Será que é isso? Ah, era isso mesmo. Agora a gente vem pra cá. Usa o L1. Tá, a gente conseguiu descorromper o templo. Não apareceu inimigo nenhum, né, mano? Então tá de boa. Apareceu só o russo aqui na minha frente. Tá, era só isso, velho. Só isso mesmo. Beleza, então. Vamos pro próximo aqui. Templo do Deus Árvore. Vou ter que fazer esse caminho aqui. Pra cá, pra cá, pra cá. E aqui tem o Amor de Taro. Mas, mano, vamos fazer isso aqui primeiro, né? Deixa eu ver. Parece que eu tenho que ir pra frente aqui. Não, não. Tô no lado errado já. Pera aí. Só pequena. Deixa eu ver. Parece que é pra cá. Tá, vou descer o rio aqui. Deixa eu ver. Mano, mas daí eu vou lá pra cima. É tipo pra cá, né? É logo ali, mano. Ah, eu acho que é ali em cima. Acho que eu vou ter que subir primeiro. Ah, não, não. Dá pra subir por ali. Consigo subir aqui pelo lado. É, o negócio é aqui perto, velho. Vamos só abrir o barril. Isso aqui eu já abri. Ah, mas é daquele lado. Mano, é daquele lado, velho. Será que eu subo por lá? Vamos dar uma olhada aqui. Ó, ele tem mais uma área corrompida. Ah, aqui tem um negócio que eu não sei o que é, mano. Deixa eu ver. Ah, aqui tem bastante coisa. Aqui a gente tá no Templo da Pesca. Deixa eu ver. Tá, consegui acender o negócio ali. Vamos procurar mais desse. Ali tem mais um. Aqui. É, aqui do lado tem mais um. Hum, tá. Opa, ali tem mais um. Ainda não tá rolando. Deixa eu ver pra cá. Ah, dá pra subir aqui. Mano, olha o Rottie de Máscara aqui, velho. Que da hora. Vamos ver se pra cá tem alguma coisa escondida. Opa, opa. Tá indicando alguma coisa ali, hein. Opa, que isso? Opa. Nossa, não era pra eu pular na água, velho. Peraí, voltou aqui. Aqui, vamos usar a máscara. Tá, uma memória do Taro, deles pescando. Opa, caiu na água de novo. Mano, eu tenho que achar mais uma paradinha daquela. Deixa eu ver essa aqui. Foi. Foi? Ah, não tinha ido não, velho. Opa, lá em cima tem alguma coisa? Não. Ah, parece que todas apagaram. Vou ter que acender tudo de novo. Peraí. Tá. Deixa eu já me preparar. Tem uma aqui, uma ali, uma aqui. E uma lá. Consigo acender todas daqui mesmo. Uma. Duas. Três. Quatro. Opa, opa. Eita, mano. Não viu os bichos aqui, ó. Aê, negócio é usar o slow ao meu favor aqui. Mano, isso é uma coruja ou uma vespa ou o quê, velho? Mano, que bicho feio. Levei um susto, velho. Tá. Era só isso? O bicho aparece? Me dá um susto e vai embora? Tá, não aconteceu nada, velho. Vamos fazer o seguinte. Eu tô aqui. Vamos pro templo do deus árvore. Vamos ver. Acho que é pra cá. Opa, tem um balãozinho ali. Pra cá, será, mano? Opa. Achei mais uma corujita, velho. Só que, meu, pra levar isso aqui onde eu quero, vai demorar, mano. É meio longe. Ah, não. É ali na frente, já. Tá, vem, 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 vem. Mais uma corujita. Vamos colocar aqui em cima. Beleza. Vamos lá, meus rots. Vai, 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 vai. Aí, aí. Foi, foi, foi. Vai, mano. Força aí, força aí. Tá, bota nesse aqui, então. Tá. Eles festejando, mano. Tá, falta uma coruja. Mano, mas onde que é o templo do deus árvore, velho? É pra cá, né? Aí aqui a gente pega a direita. Tá, e aí? Ó, já passei. Tipo, era pra ser aqui, ó. Mano, é lá em cima? Nossa, é lá em cima, velho. Tá, como é que eu vou subir lá? Opa. Isso aqui vai me levar aonde? Tá, tô aqui, tô aqui. O problema é que agora não tem o que eu fazer, velho. Opa, aqui, ó. Ah, mano, eu sou muito burro, velho. O negócio tava na minha cara ali. Nossa, de novo eu fui burro, mano. De novo eu fui burro. Aí, agora eu vou ter que ir pro lado. Agora eu solto. Opa, opa. Tá, agora eu tenho que subir ou descer, mano? Eita. Ah, aqui do lado. Aham, beleza. Beleza. Vamos aqui, vamos aqui. Ó, comida pros meus filhos. Podem comer, podem comer. Tá, e ali. Tá, eu posso atirar, mas... Peraí, peraí, mano. Tem mais um lugar pra gente explorar ali. Deixa eu voltar aqui. Aí. Deixa eu subir nesse tronco aqui, mano. Aqui, daqui eu vou pra lá. Na verdade eu vou pra lá, né? Vai. Vai, filhão. Tá, é lá eu tenho que ir depois também, né? Opa, opa. Aí, pra cá. Agora eu posso soltar. Tem alguma coisa aqui, ó. Correio espiritual coletado, tá? Vou ter que entregar na vila depois. Mas, tipo, bem depois, né? Bem depois. Só quando eu voltar pra vila. Agora eu vou ter que voltar pra cá. Mano, não sei se eu vou conseguir voltar, né? Não sei se vai ter plantinha pra eu... Ah, tem, 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 tem. Aí, boa. Tá, agora a gente continua pra cá. Mano, eu vou subir bem lá em cima, né? Até porque subir lá embaixo fica meio difícil. Deixa eu ver... Aqui, aqui. Aí, boa. Mano, eu não faço ideia pra onde eu tô indo, cara. Tá, o negócio andou, mas só os rods estão em cima. Mano, eu fiquei. Tá, deixa eu ver se tem mais alguma coisa pra cá. O negócio vai ter que voltar, velho. Aí, voltou. Mano, não bota fé que eu vou lá em cima, velho. Tá, agora aqui de novo. Agora eu vou ter que subir aqui, né? Mano, espero que tenha alguma coisa muito boa lá em cima, né? Pra me fazer... Ter esse trabalho todo, cara. Tá, olha lá, olha lá. Olha lá. Eita. Ih, nossa. Macaco. Negócio explode, velho. Nossa, não sabia disso não, cara. Oh, tem mais macaco, velho. Ah, não. Tá de sacanagem. Agora eu preciso de vida. Aí, aí. Aí, 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 aí. Vai, vai, vai. Nossa, o bicho caiu lá embaixo, mano. Cuidado. Ui, o negócio explode, velho. Nossa, eu vou ter que sair daqui, velho. Aproveitar que tem uma cura aqui, ó. Aê. Macaco desgraçado. Macaco desgraçado. Vai, dança aí, dança. Mano. Ô, macaco forte, velho. Que isso? Morreu, morreu, morreu. Mano, eu já tô com a metade da vida, cara. Aê, essa corujita aqui, ela morre. Rápido. Aí, aí, vai. Nossa senhora. O macaco desgraçado. Não, vou ter que bater lá, velho. Vai, 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 vai. Aí, aí. Ô, louco. Nossa, velho. Ô, bichinho chato, hein. Aê, tô aqui, tô aqui, tô aqui. É, só sabe atirar de longe, né, velho. Mano, esse macaco bolado ali, ó. Ele é o mais forte de todos, cara. Que tão aqui me batendo. Ó, e não perde vida, cara. Ó, não morre. Meu Deus. Aí, consegui passar a missão. Ué, bugou? Meu Deus, bugou o jogo, mano. O que que foi isso, velho? Não entendi, mano. Tá. Foi. Vou ter que chegar perto, é? Vou ter que chegar perto, então tá. Boa. Eu acho que esse era um dos templos, né, mano? Ah, o Russo tá aqui. Fala, Russão. Mano, o Russo fica falando, falando e não me ajuda em nada, velho. Podia ajudar os amigos, né, mano? Tá, aqui... Ai, aqui tinha alguma coisa. Aqui... Opa, opa. Ah, acionei o dispositivo pra descer o elevador. Deixa eu ver, acho que tinha alguma coisa ali, velho. Ali em cima também, ó. Aí, ó. Sabia, velho. Opa, opa, opa. O que é isso? Tá, isso aqui não é nada? Ah, tá. É um Rott. Mais um pra minha coleção. Cabeludinho. Tá, aqui tem alguma coisa também. Mano, será que eu arrisco pular ali? Tá, ah, é o mesmo lugar onde eu tava, né? Tá, mas ali tem alguma coisa também. Acho que é só um lugar onde tinha bicho antes pra eu matar. Vamos descer, vamos descer aqui. É, era um dos templos, então agora a gente tem só mais um... Para descorromper. Vamos, mano. Aí. Tá, ó. Aqui tem uma parada, hein. Tá. Desço por aqui. E agora, pra que lado fica a nossa missão? Mano. Fica pro lado de lá. Quer dizer, pra cá, né? Aqui. Vamos ver se é por aqui mesmo, né? Ah, aqui tem um... Um vaso. Tá. Olha, baú amaldiçoado. Vem, vem, vem. Cinco inimigos até acabar o tempo. Um foi, um foi. Cadê o resto? Nossa, nossa. Mano, mas esse aqui é muito forte, velho. Na cara. Aê. Cadê, cadê o resto? Cadê o resto? Cadê o resto? Ué. Ah, tava aqui do lado, velho. Mais uma, mais uma. Matar primeiro os mais fracos. Toma, toma, toma. Cara, não consegue nem reagir, né, velho? Nossa, só vi um machado passando lá da minha cabeça, velho. Esse aqui já era. Tá, matar o outro pequeno aqui. Agora o grandão. Deu os meus rots. Ai, não foi na cara. Nossa. Aí, na cara do bicho. Na cara. O negócio é ter estratégia, mano. Aqui eu matei os mais fracos primeiro. E depois eu fui no mais forte. Uh, chapéuzinho novo, velho. Chapéu de taro. Mano, da hora, hein. Gostei, velho. Tá, aqui é aquela... Parte que a gente não conseguiu resolver, né? Será que eu tenho que subir? Lá em cima? Acho que não, né? Tá, vamos ver. Cara, eu vou usar a máscara pra tentar entender melhor o que a gente tem que fazer. Beleza, tem um aqui, um lá. Aqui tem alguma coisa. Nossa, aqui do meu lado, tá. É a bolota, né? Mano, vamos tentar um. Sei lá, dois. Três. E quatro. Vamos ver se vai rolar. Opa. Ó, o bichão. Foi. Foi. Tá, não deu a ordem. Vamos dar uma olhada aqui. Mano, a gente tem umas velas aqui, né? Vamos ver... Um, dois, três e quatro. Será, velho? Tipo, um indica pra lá. O dois indica, tipo... Sei lá, será que é pra lá? Ali. Aí o três. Aqui. E o quatro aqui. Vamos tentar. Um. Tá, daí o dois é pra cá. Aí o três é pra cá. E o último, onde tem quatro velas, aqui do lado. Será, mano? Mano, deu certo. Era isso mesmo. Aí, agora sim. A gente conseguiu descorromper o último templo. Ó, o russo já apareceu ali. Vamos trocar uma ideia com ele. Não, eu não quero bater no russo. Não, eu quero bater no russo. Em a stillness of the forest. Taro e os seus irmãos cảmestiam sempreα em estima de essas rodas. Você ensinou muito, Ruth. Tchau, tchau.